Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro, então Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro Então vem mulher, sarrando no maluqueiro Pode vir sarrando, pode vir sarrando, pode vir sarrando Ela falou que tá doendo, que tá machucando a xota Falou que tá doendo, que tá machucando a xota Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca